Pelo menos 6 campos indoor já vamos ter, com mais uns 3 outdoor e o próximo passo é fazermos um torneio 10 mil aqui em Câmara. Um torneio 10 mil? São novidades. Sim, é porque isto é tudo. O processo de crescimento faz também parte do processo de crescimento. Nós no primeiro ano nem sequer fazíamos apostas nestes torneios. Começámos a fazer uns 5 mil. Decidimos fazer dois torneios grandes ao longo do ano, março e setembro. E agora fizemos este ano dois 5 mil e para o ano queremos fazer pelo menos 10 mil. Vamos ver se é possível. Isto também mais compatriciamos e aqui uma série de coisas. Na nossa parte nós temos vontade de o fazer. Só que há coisas também que não dependem só de nós e temos de ter apoio também para isso. mas também trabalhamos para isso e penso que o vamos conseguir.